Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Karambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, salve, salve meus lindos. Como é que vocês estão tudo na paz? Começando mais uma livezinha naquele jeitão. E, manos, já vou começar a live. Eu ia fazer esse conteúdo com o Instagram. Falei, ah, deixa eu abrir a livezinha aqui. Aí eu faço ao vivo em live. Depositei aqui via Ethereum, 450 dólares mais ou menos aqui. Aí eu coloquei mais 10 dólares via PicPay. Usando o cupom sonho, é claro. Só para poder abrir as caixas grátis todas. Porque é 450 dólares para conseguir abrir a global. Ó, tranquilão, abrir as caixinhas grátis. E, manos, aqui eu estou querendo... O que eu estou querendo com esse saldo? Eu vou ficar satisfeito com duas coisas. Ou pegar bastante item para colocar na lojinha. Mais ainda. Ou pegar um item foda para fazer um sorteio diário para vocês, tá ligado? Basicamente é isso, mano. Hoje já teve um inscrito que forrou o mundo aqui na Saulo Minim, viu? Ó, ontem no final da live o menino depositou 200 dólares. Ó, poste seu profite. Aqui, ó. Há 15 horas atrás, no finalzinho da live, ele depositou 200 dólares. Foi dando tiro de 11 dólares na Butterfly. Ganhou uma Butterfly Casey Harden. A Lady ainda ficou com 100 dólares de saldo. Depositou 200, pegou uma Butterfly de 1120. Ó, há duas horas atrás, esse daqui fez também 2 dólares virar 62. Esse outro, 3,50, virar 106. Toma. Caixa de 15 centavos, ganhou uma M9... Uma M9? Uma M4, as Vimov. Mano, eu vou na Saulo Mini. Não foda-se. Bora. É ela, mano. É ela. Já comecei a live na loucura. Peguei uma MP9 Hot Rod top demais. Hot Rod é linda, velho. A Hot Rod é linda. Mas a gente tem que colocar um limite de parar. Porque senão a gente vai gastar o saldo todo. Abre todo o saldo nela. 600 DOL de saldo mini? Mas existe o mundo de nós sair zerado, irmão. Óbvio que existe. 0,5% de chance da bomba. É arriscado. Ué, cadê a confiança? Não, eu confio. Então vamos. Então vamos, ué. Bora. Ok. Eu sou o que mais confia. Eu. O que mais confia sou eu. Do jeito que vocês quiserem, eu tô indo aqui, ó. 10 em 10, vamos. Hoje vai ter o sorteio de uma butterfly pra quem depositar no CS Figonete usando o cupom sonho, hein, clã? Mas ó, vou falar pra vocês. Essa grana aqui, ela é uma grana oriunda de uma safadeza que eu fiz. Não sei se grana de safadeza dá profit. Mano, eu apostei mesmo que a Spirit ia amassar a MIBR no segundo mapa. Desculpa. Eu meti um handicap menos 8, menos 7,5 no caso. É fruto da safadeza, velho. Mas aí eu fiquei tão bad que eu falei, ah, vou depositar no CS Figonete e tudo que vier eu vou sortear pro chat, mano. Pô, na moral mesmo. A Spirit tá jogando demais. Aí eu peguei o que eu apostei, eu peguei pra mim. O lucro eu depositei aqui no site. Aí como já é grana de lucro mesmo, eu falei, ah, vou fazer loucura. Aí eu ia gravar pro Stories. Eu ia dar um tiro numa skin de 2 mil dólares, tá ligado? Aí eu falei, ah, não, vou abrir live aqui. Vamos ver o que que rende. Vamos ver o que que vira. Pô, na moral mesmo. Uma faca aqui, eu já tô feliz, velho. Uma Shadow. É pra vocês, velho. Uma Shadow, eu já tô feliz. Eu depositei 450. Só agora a gente chegou no saldo real. Porque 35% de bônus de 450 dólares é dólar pra caralho, né? Então... Uma bela de uma gordura pra queimar. Paulo Minim tá pagando hoje. Pô, teve um inscrito que ganhou uma Flip Tiger Tuff que eu vi ali. Falando em apostar, o que aconteceu com a Premier League hoje? Mano, eu acho que eu ziquei o Manchester United. Eu falei que nunca que o Manchester United ia perder pro Borne Monphy. O Borne Monphy socou 3. 3. No Manchester United. Não, e o Bayern de Munique que tomou 5x1 com o Neuer no gol. Do Frankfurt. É um bagulho muito louco hoje o futebolzinho, viu? O Neuer tava na noia, velho. O Neuer estava na noia. Mano, e o Neuer eu acho que foi o goleiro assim que... Na minha época de escola... Sabe quando você tá jogando futebol e a molecada faz uma defesa legal e fala o nome do goleiro? O Neuer era um dos goleiros que a galera mais falava assim... Pô, Neuer! Caralho! Neuer, pô, Neuer... Será que já foi F Neuer, velho? Será que já era F Neuer? Merece uma faca pelo menos? Mano, tá vindo bastante galhar. Se pá que o Proverbilifero ali tem que tá... Confia na calma, manda no CSGONETE também, mas manda no GAMEMONEY também. Manda nos dois. E aí... Tem uma chance de resposta... Ai, M9! Quem falou que é hipab? Fala! Depositamos 450. Tamo com 885. Fala do dinheiro sujo. É, essa M9 aqui é uma M9 suja, velho. É proveniente de safadeza contra time brasileiro. Minha defesa estava com muito sono. Acordei vendo a MIBR perdendo o primeiro mapa. Eu tiltei e fiz essa... Essa safadeza. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar com essa faca pra mim, não. Isso daqui eu vou pegar alguma skin aqui e sortear pra vocês. Essa skin suja... Quem aí do chat aceita skin suja? É... Tem Butterfly Aço Damasco. Tem Carambit Lory. Carambit Casey Harden. Butterfly Freehand. Bayonetta Marble Fade. Butterfly Lory. Provavelmente vai vir veterana de guerra por esse preço. M9 Casey Harden. Tem muita faca foda. Vocês podem escolher. Vai virar sorteio diário pra vocês. Carambit Lory. Mas é suja a skin mesmo, né? Proveniente da safadeza de um brasileiro que apostou contra um time brasileiro que não pode. Isso deveria ser considerado crime. Eu devia ser preso. É, valor de skin. Foda-se. Valor de skin. 1.200 dólares. No CS Gonete ela tá por 834. Vai ela, Butterfly Lory? Vambora. Então vamos... Pegamos, no caso, essa Butterfly Lory pra fazer sorteios diários pra vocês. Paulinho. Qual é o sorteio diário de hoje? Hoje, dia 9 do 12. Hoje, o sorteio diário é essa Butterfly Forest 3D Patch. Então, todo dia tem um sorteio. Ontem, a gente sorteou duas Imperial Plague. Já enviei os prêmios, inclusive. Antes de ontem, foi uma Bowie Lory e uma Shadowcase Harden. Antes disso, uma Carambi. Antes da Carambi, tinha uma M9 Aquecimento de Aço. Todo dia, um sorteio diferente pra quem deposita no CS Gonete. Hoje, é a Butterfly. Ainda tem 127 Doll Club. Esse 127 Doll, eu vou pegar skins pra colocar na lojinha aqui da live. Vou abrir aqui 5 Covert. Tudo que vier, eu vou sacar. Abre a caixa da Team Spirit. Ah, verdade. Vou abrir. Vou abrir a caixa da Team Spirit. Foi graças a esses safados. Que nós conseguimos. Team Spirit. Team Spirit. Oh! E essas skins aqui todas vão pra lojinha. E a Butterfly vai ser sorteio diário. Caralho, veio com um adesivo NAVE 2015. Catovice 15. SM4 aqui que vai pra lojinha, velho. Nem sei quanto que custa esse adesivo, mas... Só de ser um adesivo Catovice 2015 já é interessante. Vê a veterana de guerra, a gente já sabia que viria. 5.877 reais na Steam e a Butterfly. Mais ou menos 2.210 reais. E foi proveniente de uma betzinha contra a Team Brasileiro. Que eu achei safadeza da minha parte ter feito. Então eu peguei todo o lucro. Joguei no CS GoNet e falei. O que vier, eu vou sortear pro chat. No caso, a M4 até essa AK vai tudo pra lojinha. A Butterfly vai ser sorteio diário. Então, vamos só fazer o cálculo rápido aqui de quanto que retiramos. 5.877... 5.8 não, 47... 36... 122... 26... 126... 60... 85... Essa M4 aqui ainda vai vir com esse adesivinho da nave. Só que o valor na lojinha vai estar proporcional a esses 85 reais, viu? Não vai ter overpay de pontos na lojinha, não. Porque a lojinha, pra quem não sabe, você assiste a live, farma pontos e retira skins de graça. Esses skins, gift card, periférico e tal. Legal, hein? Quem pegar essa M4 aqui na lojinha... Ah, Saulo, tem overpay? Não sei se tem overpay, não. Porque é um adesivo de 100 reais. Você vai colocar um overpay de 20, 10, 10, 20 reais. Não, não. Essa Glock Neonor, que eu acho linda. Alp Neonor. Não tem nem o que falar. Float 021. Maravilhosa. Cano curto, o Kraken. Isso aqui eu acho que vai ficar um tempo na lojinha e ninguém vai pegar. Porque é difícil alguém jogar de cano curto. Mas vai estar lá na lojinha, quem quiser. M4A1S Player 2. Float 035. Maravilhosa esse M4. Isso aqui juntou os pontos, já vai ter gente pegando. O Agente Romanov Sabre. A AK Legion of Anubis. A Butterfly. Pô, na moral mesmo, clã. Valeu a pena ter pego a Butterfly. Valeu a pena ter pego a Butterfly, Lorde. Mesmo veterana de guerra, ela tá maravilhosa. Vamos fazer o sorteio diário dessa Butterfly em breve. Diário.